E de alguns são os mortos eu sou bom mas eu acho que eu faço de tudo eu sei que o paulo um da tarif o acampamento mas precisamos é melhor se preparar para lutar ridícula de merda muito mais gente do que eu pensei são músicos também atalha reuni sonhadores tão burros que enfrentam o ministério da cultura do anton eu só garanto que eles não se matem sem querer pensei que fosse a única desertora o meu pai era instrutor quinta geração de militares aí eu cheguei o que foi expulso quando meu pai descobriu que a filha favorita tinha virado uma aberração palavras dele merda trans no exército é desse jeito mesmo tive sorte a talha me pegou roubando as coisas dela mas em vez de me entregar e deu um toca discos a libertar pode ajudar todos vocês libertar quando o castilho venceu nós protestamos com a clara e o que ganhamos com isso a clara fugiu para bancar a guerrilheira a talha foi jogada na merda da academia da marquesa e eu tive que me endividar para tirar ela de lá com quem bem b um contrabandista assim que eu pagar ele a talha e eu vamos sumir daqui assuma uma parte paulo eu não aceito esmola tá bom por que deixou de ser militar sou quem é o instrutor bem na garganta sempre acordo de mau humor segunda bem bem negociando a igreja oi 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 e aí oi 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 Por aqui. Dani, Thalia. Agora você quer falar comigo? Eu quero te ver. Me encontra no zoológico perto de La Batidora. Aquele brinquedo que gira. Olha, se isso for algum tipo de encontro esquisito... Arrasta essa bunda pra cá logo. E não fala pro Paolo. Senão ele me carrega de volta pra aquele pântano. Vamos, Cavalinho. Anda, Cavalinho. Calma. Clara, preciso ajudar o Paolo a quitar uma dívida com um contrabandista chamado Bembe. Faça o que for preciso, Dani. Se o Paolo construiu aquele acampamento enquanto fugia, imagina o que ele poderia fazer pela liberdade quando decidir lutar. Entendido, Clara. Como está? Bembe. Qual é o problema com o Ola, cuzão? Tenta me foder, Dani Rojas. E eu vendo seus órgãos pros Yankees. E eu sei que se eu te apagar, o débito do Paolo some. Não. Cês têm regras. Cê pode matar, mas não é assassina. Merda. Cê me pegou. E você é o quê, então? Eu mato guerrilheiros, mato soldados também. São só negócios. É fácil fingir que não tá escolhendo o lado. Meu pai foi guerrilheiro em 67. Depois da revolução, ele pôs um uniforme militar impecável. Trinta anos depois, pra surpresa dele, uma revolução novinha, com novos guerrilheiros. Agradeceram ele com uma bala na cabeça, enterrado com o mesmo uniforme impecável. Tá preparada pro seu uniforme, Rojas? Eu digo o mesmo. Como assim? Cê tava vestido de padre agora mesmo. Gosto de você, Dani Rojas. Podemos negociar. Maldito bem-bê. Aqui, garoto. Beleza, Rojas. Preciso que cê pegue uma chave com os meus parceiros de negócios. Onde eles estão? No hotel. Meus associados se chamam Dimitri e Vasili. Eles são cursos, irmãos gêmeos. Vou facilitar te mandando uma foto deles. Muita gentileza sua. Dizem que a gentileza é a forma mais baixa de manipulação. Esse é um trabalho simples, Rojas. Pega a minha chave e o Paulo vai te agradecer. Eu não quero a gratidão do Paulo. Eu quero quitar a dívida dele. Todos nós, Rojas. Eu, principalmente. Tá. Eu vou te arranjar a chave. Mas aí você e o Paulo ficam quites, beleza? Te amo, Rojas. Tchau, tchau. O Vígino tá querendo brega? Guarda essa mierda. Chega! Vem, Chorice! Vem, Chorice! Vamos lá. Vamos lá. Estou só tentando te ajudar. Você não ajuda ninguém, Bebê. Você só usa e abusa. Vou aceitar isso como um obrigado. Bebê. 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 Tô vendo um médico. Bebê. 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 Melhor você fazer o mesmo antes do Bembe te passar a perna. Kusok, idiota! Eu nunca devia ter pisado nesse país no cu do mundo! Bembe, seu hijo de puta maldito! Ah, você tá com a minha chave? Sim. Achei no corpo do seu amigo russo. Agora, Rojas, a chave abre um cofre no Vila Rudia Hotel. Preciso do livro preto que tá lá. O que tem nesse livro? Pra ti, a liberdade do Paulo. Obrigado. O Rebellion eu tô no hotel e o exército também mas acho que você já sabia disso são as pequenas e deliciosas surpresas que fazem a vida valer a pena conta a outra deixa eu adivinhar você quer que eu apague todo mundo tá vendo é por isso que eu gosto de você não mata esses soldados por mim mata pelo pau e aí é o o o o o o o o o é o o Oficial. 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 Primeiro and of course. Oficial. No, no. Oficial. No, no, no. Oficial. Um. Tchau, tchau. O cofre fica no restaurante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Rojas. Tchau. Tchau. Tchau.